Bom, é sempre um prazer estar aqui na Copead, é o segundo ano que a gente é convidado a estar aqui. Acho que para a gente da Profarma, a gente vê isso como uma oportunidade de estar com recursos que têm uma qualificação diferenciada no mercado, de poder absorver também novidades, o que está acontecendo e, obviamente, de trazer para eles um pouquinho do orgulho de trabalhar na Profarma, de compartilhar com eles um pouquinho da nossa história, o quanto é bom trabalhar lá e o porquê que eles deveriam trabalhar conosco também. Então, acho que para a Profarma é um prazer estar aqui dividindo e para os alunos, eu acho que é sempre enriquecedor fazer um networking, como acabei de falar lá na palestra. Acho que dependente de outros objetivos, o grande objetivo de poder trocar, de compartilhar ideias, de ouvir um pouquinho dos anseios e das oportunidades que a gente tem, é sempre muito importante, principalmente da gente da área de recursos humanos, não ficar alheio ao que acontece no mundo aqui fora, respirar um pouquinho esse ar acadêmico, é sempre interessante, é inovador, mas a gente voltar com mais gás para o nosso dia a dia, para a nossa rotina.